2022, Estados Unidos e Brasil. Kate Torres queria tudo. Dinheiro, fama e seguidores. Tanto nas mídias sociais quanto na vida real. Especialmente seguidores ou seriam seguimores que fariam de tudo por ela, até mesmo pagar para terem conversas online com a mulher que dizia ouvir vozes, ser bruxa, ser fada e ser extraterrestre. E nessa toada sem muita lógica, ela se envolveu num crime internacional, numa espécie de programa de realidade online. A história da influencer diva virou o incrível podcast, a coach de Chico Felitti. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial, caso comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Se não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Comente, comentar é super importante. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Deixe, venha comigo até o final desse caso comentado. É um caso muito doido. Acho que é o mais doido, assim... É muito doido e é o mais revelador sobre mídias sociais. É uma coisa impressionante. Como é esse caso da Kate Torres, Kate Aluz, que eu cheguei até a fazer um vídeo ano passado, lá quando abrimos o canal, com a doutora Rosângela Monteiro. Foi um caso que eu não consegui entender nada. Eu não falei, mas meu Deus, quem é essa moça? Por que estamos falando dela? E, finalmente, entendi muito bem o crime que ela exerceu, porque ela é uma criminosa de fato. E ela veio com tudo a toda numa esteira das mídias sociais e da falsidade que é esse universo. De Instagram, Facebook, Twitter, quem quer que você queira seguir com a sua mídia social, acredite, 95% do que você vê não é de verdade. E a Kate Torres, ou Kate Aluz, como depois ela passa a ser também auto-intitulada, porque ela é auto-intitulada bruxa, ela é auto-intitulada extraterrestre, ela é auto-intitulada incrível, ela é auto-intitulada ouvir voz, ela é tudo. Ela consegue ir do místico ao extraterrestre, a tudo e a riqueza que nunca existiu. Ela não é, na verdade, não é nada. A Kate Torres é o nada querendo ser tudo. É a fama pela fama. É o objetivo de querer ser famoso e famosa, custe o que custar. E no caso, o custe o que custar da Kate Torres, ou Kate Aluz, foi custe o que custar para os outros. Ela mesma não pagava nada. Ela mesma não pagava nada. Quem pagava era alguém para ela. Para ela falar o que ela queria, para ela mexer na vida de pessoas, para ela mexer em remédios de pessoas, em tratamentos, ela não só se utilizou de uma vida falsa, como ela se utilizou também de uma maldade muito verdadeira. Porque você fazer pessoas pararem de tomar remédio, pararem, acreditarem que a sua bruxaria, a pseudo-bruxaria, ela vai conseguir curar seus males e suas dores de amores, é muito perverso, é muito cruel, é muito desumano. É a ironia pela simples... Eu não posso falar que ela é psicopata, não, porque ninguém com quem eu conversei classificou ela dessa maneira, mas ela, com certeza, ela tem uma frieza muito grande e um escarno interno de alma bastante perigoso. Mas perigoso mesmo é para as pessoas que rodeavam a Kate Torres, né? Não era perigoso para ela, era perigoso para os outros. A Kate Torres é um perigo para os outros. Mas antes de falar agora de toda essa biografia enorme da Kate Torres, uma mulher jovem, mas com uma biografia grande já, principalmente já criminal, vou mostrar uma coisa mais legal, que é a Insider, a nossa parcerona do canal. Olha só que lindo. Eu adoro essa camiseta. Agora, esta semana aqui, este vídeo está entrando aqui numa semana do dia 20 de novembro de 2023. Vai que você está vendo isso aqui em 2114. Daí você não vai entender. E na semana do que entra agora o vídeo, semana do dia 20 de novembro, que é a grande semana real de Black Friday. Eu já expliquei o que é Black Friday no outro vídeo. Se você quiser entender melhor, você dá uma olhada no outro. Mas é uma coisa americana que eu sou super contra ficar puxando cultura dos outros países. Mas no caso da Black Friday, eu gostei que entrou no calendário do varejo brasileiro, porque nada é como uma boa oferta. E agora, na Insider, se você usar Beto, BF, B de Beto, F de Faca, ou B de Best, ou AF de Friend, ou então B de Black e F de Friday, você tem desconto de 15% em tudo que você comprar aqui no canal, não. Lá na loja da Insider, que é insiderstore.com.br. E uma coisa legal, se você for juntando ali as promoções que eles têm, você pode chegar até a 40%. Isso é bem bacana. 40% de desconto é sempre muito legal. E uma pessoa me perguntou qual era o meu top 3 da Insider. Não sei por que é top 3, mas eu posso ter... E eu sou libriano, é um problema para mim. Eu gosto de ter top 890. Mas eu respondendo, eu gosto dessa camiseta aqui, de todos, eu tenho quase... Acho que eu tenho todas as cores. E essa camisa tem essa tecnologia legal mesmo, que desamassa no corpo, que ajuda a transpirar. E ela é bacana, que você pode ir da academia, pode ir para o cinema, pode ir para uma festa. Eu uso ela para muitos e todos os eventos, se possível for. Ainda mais quando as vezes eu tenho que ficar o dia inteiro, ela é praticíssima. Então é minha top 1, né? Não tem como não ser. Minha top 2, eu vou para os moletons. Eu adoro os moletons. Eu tenho... Eu tenho, acho que 3 cores. E é muito, muito, muito... Ele veste muito bem esse moletom. Tem um capuz muito interessante. Tem uma coisa meio futurista. Porque o tecido, ele é muito diferente, assim, é muito legal. E depois que eu fui na inteligência, aí no Ticara Catica, com esse moletom, os bonitos lá, o Bola, o Carioca, e o Vilela, também foram atrás dos moletons deles também. Mas quem lançou a moda do moletom da Insider fui eu. Pelo menos nos podcasts. E o meu terceiro, eu vou para as meias. Eu gosto muito das meias. As meias, elas têm umas cores mais elegantes. Tem um vinho, um azul escuro. Muitas vezes, quando eu estou gravando, que dá para aparecer o pé, aqui não é o caso, que dá para ver a meia. Muitas vezes, são as meias da Insider também. Então, respondido para quem me perguntou, meus top 3 da Insider. Mas, que não vai ter top 3 para a Kate Torres. Porque a Kate Torres tem tanta história que não dá para você elencar qual a mais absurda, né? A Kate Torres é um absurdo inteira. Vamos começar com ela. O nome dela, tem gente que conhece ela por Kate Torres ou Kate Aluz. Cadê o meu óculos? Vou pegar esse daqui mesmo. Kate Torres ou Kate Aluz, porque eu vou explicar porque que ela muda de uma hora para a outra. Mas, o nome da moça mesmo é Catiúcia Torres Soares. Eu vi que ela tem, em muitos lugares, fala que ela tem 34 anos. Em outros, fala que ela tem, hoje em 2023, 31 anos. eu achei que a data de nascimento dela é dia 24 de outubro de 1992. E também achei que seria 1988. Ou seja, para quem gosta de signo, ela é uma escorpiana. Se é 88 ou 92, essa própria história de não sabermos nem a data da Kate Torres de fato, já mostra um pouco a característica forte do que ela é. Porque ninguém sabe o que é aquela mulher. A Kate Torres é um personagem criado por ela mesma que engambelou muita gente e engambelou milhares de outras pessoas por conta de artifícios que ela se utilizou de usar brilhantemente. Ela soube fazer, tá? O falso mundo como se fosse real para ganhar o real. Eu até chego a comparar ela com a Anadelve. Com a diferença de que a Anadelve, eu já, um dia eu vou fazer, eu já falei outras vezes, a Anadelve tem uma série incrível na Netflix, chamada Inventando Ana e tem documentário sobre ela na HBO Max e tudo mais. Mas a Anadelve, ela também fez uma vida falsa, uma biografia falsa para alcançar algo real. Ela quase chegou a ter dinheiro de verdade. A Kate Torres nunca dinheiro teve. E não adianta falar ah, ela não foi rica. Porque quem é rico é rico, gente. Tá? Tem gente que brinca de ser. Tem gente que é rico de verdade. A Kate Torres tem uma vida que ela nasceu em Belém do Pará e parece que teve uma vida bem bem danada, assim, dizem até que ela até fome passou, uma tristeza, o que não significa que está justificado tudo o que ela vai vir a ter. Ela queria a fama pela fama. Ela queria o dinheiro pelo dinheiro. Ela só não queria me trabalhar e ela queria mais facilmente se utilizar de algo que é inegável a beleza dela. Ela é uma moça muito bonita. Eu não acho ela deslumbrantemente linda como algumas pessoas pintam ali a história. mas ela é muito bonita. Ela não é uma Gisele Bündchen. Sorry, ela não é. Ela não é. Ela não é Matais Araújo. Ela não é aquela mulher que você fala meu Deus do céu. Ela não é uma Carolina Dickmann. Ela é uma moça bonita. Legal, bonita, mas daí a ser deslumbrantemente linda tem muitos degraus. Precisa de muitos charmes também. Não basta só a beleza física. No caso, não é a Juliana Paes. Né? Não é. Então, no caso dela, ela vem nessa toada dessa vida muito pobre. Tem um período aqui da vida dela que você não desenha muito bem. Que ela sai do Pará. Daí ela vai pra não sei onde. Ela acaba na Europa. Ela fica cinco anos morando na Europa. E em 2012, essa moça chega do nada aqui no Brasil concorrendo ao Miss São Paulo. Miss São Paulo. Eu já te contei que ela é de Belém do Pará. ela não morou em São Paulo. Ela aqui neste estado passou, se passou, foi muito uma passã. Tanto que eu vou explicar porque ela está presa no Rio de Janeiro. Não está presa em São Paulo. Mas, em 2012, ela foi concorrer à Miss São Paulo. E, até mesmo, já antecipando tudo isso, muitas das coisas que eu vou trazer aqui eu aprendi, eu descobri, eu conheci num excelente podcast feito pelo Chico Feliz, chamado A Coach, que está em todas as plataformas de players de podcasts. Está no Spotify, na Amazon News, no Deezer, você escolhe a tua e dá play. Muito bom. Eu digo já de cara que é melhor até que o primeiro que deixou ele conhecidão, que é a Mulher da Casa Abandonada. Eu acho ele mais completo esse podcast. Eu acho que até é uma coisa da própria maturidade do Chico Feliz de ter feito um grande sucesso e agora alcançou. Teve um outro no meio, eu não ouvi esse outro no meio e ele voltou a ter um grande sucesso também, pelo menos nas plataformas de quem ouve podcast como eu ouço, que eu adoro. Está indo super bem de audiência, chega a ser o primeiro no Brasil mais ouvido sempre quando chega o novo episódio. Então, muitas das coisas foi o Chico Feliz que conseguiu desenhar, porque a Kate Torres ou a Catiúcia ou a Kate Aluz, ela é uma pessoa muito complicada de você entender a época de quando ela se tornou famosa pelos crimes que a gente descobriu que ela estava fazendo. porque foi tudo muito rápido em 2022, mas tudo está lá em 2012. Em 2012, ela vem para São Paulo para fazer a Miss São Paulo. O próprio Chico explica que para você concorrer a um Miss Estado, você tem que ser ou natural do Estado ou ter morado um X tempo, não sei se são seis meses, não sei quando é, ou ser indicado. No caso, a Kate Torres foi indicada para ser, concorrer a Miss Estado de São Paulo pela cidade de Caieiras. Não sei nem se o pessoal de Caieiras sabe disso. Então, a Kate Torres em 2012 concorreu ao Miss São Paulo, não ganhou. Não ganhou, não ganhou, não foi. Tinha mulheres mais bonitas, tinham Miss mais preparadas, até mesmo o concurso de Miss é uma coisa muito complicada, também não é uma coisa tão simples, não basta ser bonita, tem várias coisas que tem que acontecer. Ela até foi muito bem ali nas primeiras peneiras, mas ela não chega nem na top 10. Ela não bateu não bateu nesse número, acho que ela ficou top 15, uma coisa assim. Só que, ela pega e cai fora e vai para os Estados Unidos viver uma vida de modelo. E tudo dela é muito, é tudo dela é estranho, porque é, é de verdade, não é? Ela se utiliza de um pedacinho de uma informação correta e transforma num mundo maior. Ela vai para os Estados Unidos, cai lá em Los Angeles, na turma lá de Los Angeles, e ali ela vai fazer muitas coisas. Uma delas, que eu não sei como, ela chega a conviver com uma alta sociedade de Los Angeles, de produtores de cinema, de produtores musicais, de pessoas pesadíssimas, que eram ligadas na ayahuasca, que é o nosso santo daime aqui. Eles não se utilizavam da ayahuasca como algo religioso como santo daime para quem segue essa religião. Eles se utilizavam da ayahuasca como uma droga para dar barato, para se divertir, para entrar em contato com alguma coisa além, mas não como religião. como é muitas vezes, como a ayahuasca é conhecida aqui no Brasil, mas por conta do santo daime. Eu esqueci, se eu estou falando errado o nome da religião, peço desculpas, mas eu sei que tem uma religião no Brasil muito forte que se utiliza do santo daime como um exercício, como a hóstia seria para o católico, o santo daime seria para quem se exerce ali dentro. Tem um caso muito forte que eu vou fazer em breve, que é o caso do cartunista Glauco, que foi morto por conta desse universo. Não é por causa da religião que ele se tinha, mas por conta da ayahuasca que uma pessoa com esquizofrenia tomou, enlouqueceu e matou Glauco. Mas esse eu vou falar em breve também. Mas a Kate Torres chega nesse universo para fazer, para esse universo americano lá em Los Angeles para conviver nessa história toda com essa turma do dinheiro, do poder, da fama, tal, que em Los Angeles quem manda a indústria da televisão, do audiovisual, né? que tem o pessoal de música também. Com isso, ela acaba indo fazer uma ponta, gente, no Velozes e Furiosos não sei que número, porque eu acho que Velozes e Furiosos deve ter número 1714, né? Então ela deve estar no, sei lá, no 812. Ela aponta, parece que eu acho que não tem nem fala, só deve ser uma moça de biquíni passando, mas de fato ela passa, ela aparece no Velozes e Furiosos, que já dá um ar de atriz. Mas não é atriz, óbvio que não. Com essa história, ela começa a criar um Facebook à época, Facebook, que chama Coisas de Cate ou Coisas de Kate. É Coisa da Cate ou Coisa da Kate, depende de como você quer falar. Ela foi inteligente, marqueteiramente foi muito inteligente. Ela tirou muitas fotos dela mesmo e pegava umas frases bobas do, ah, sabe? Viver a vida, viva agora, viva amanhã, essas coisas que você olha, fala, meu Deus, quem escreveu isso e quem põe isso como verdade absoluta? Ela se utilizava disso para criar os primeiros memes. Ela foi uma diva meme, memes criados por ela mesma. Numa página que as pessoas achavam que era alguém pegando foto de uma modelo e sacaneando com ela ou usando a foto de modelo para botar essas frases às vezes sem nexo nenhum. Estourou, foi bem. Depois foi para o Instagram também, acho que chegou a bater um milhão de inscritos nessa página dela. Nisso ela já sai de Los Angeles e vai para Nova York. Minha filha, por que? Com que dinheiro, com que tudo? A gente não sabe, porque antes de ela ir para Nova York, vamos puxar de volta o avião para cá, ela vira modelo supermodel. Mas é muito doida. Quando você passa por Los Angeles, tem uns billboards, ou aqui em português, billboard outdoor. Esses outdoors gigantescos, você vai andando ali pela, e ela estava na Sunset Boulevard, que é uma das principais avenidas ali de Los Angeles. E ela, você via uma foto dela de biquíni com uma água na mão. Virou, uma supermoda. Mas depois se descobriu, inclusive quem descobriu foi o Chico Felitti, que custou, vamos supor, 2.500 dólares por dia, que ela ficou ali naquele negócio, e ela conseguiu pegar uma marca de biquíni que queria aparecer e uma marca de água que queria aparecer. Então, tira a foto e coloca, e eles pagam, na verdade, ao invés de pagar para elas, pagou, foi merreca, pagou para ela para ela ficar com a cara, para ela virar, olha, sou eu. Então, as pessoas em Los Angeles passam a achar que ela é uma supermoda, porque ela está dentro de um outdoor gigante. Mas aquilo foi feito, é mais ou menos você comprar seguidor e mostrar para a pessoa, olha, eu estou com 100 mil seguidores, mas na verdade você tem 10 mil. E se tiver 10 mil, se aqueles 10 mil não forem falso. É aquela coisa triste que você vê uma pessoa com 100 mil seguidores e assim, 100 curtidas e dois comentários e os dois comentários são os dois dela mesmo. É tão óbvio que aquilo foi comprado. É mais ou menos só que não tinha essa possibilidade na hora que as pessoas olhavam o outdoor. Você não sabia que ela tinha comprado aquilo praticamente. Ela não pagou, mas ela fez os outros pagarem. Aos olhos de quem vive essa indústria, acha que ela foi contratada para fazer uma campanha e que não é o que estava acontecendo. E aí tem umas outras coisas também. Ela começou a falar que ela tinha saído em revistas com nomes. Isso está tudo no podcast do Chico ali. Tem uma revista específica, não vou falar o nome dela, que é uma revista meio badalada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é uma revista que não tem importância nenhuma. É ridícula. E ela conseguiu sair nessa capa dessa revista. Falava, olha, eu saí nessa revista. Só que a versão brasileira é nada. Ninguém no mundo... Às vezes as pessoas nem sabem que tem uma versão dessa revista no Brasil. Porque eu acho que a própria revista você não deve saber que tem. E se bobear nem há. Então, assim, talvez se bobear nem há revista. Pegar e botar... Ai! Mas ela consegue criar uma falácia. Então eu tenho uma campanha de biquínis em Waldorf, absurdo, em Los Angeles. Eu tenho umas capas de revistas. Ela começa com isso a conseguir um visto. Que é um visto para pessoas com talentos especiais, uma coisa... Eu esqueci como é esse termo exato. Que você precisa provar que você pode ter esse visto de permanência nos Estados Unidos. porque você tem um talento que será bom para o país. Isso todos os países têm. Acho que o Brasil também tem. Vêm os jogadores de futebol. Por mais que a gente tenha jogadores de futebol incríveis aqui, já tivemos mais. Mas por mais que tenha vem um cara de outro lugar e consegue esse visto. Não é um visto de... Não é um green card americano. Mas é um visto que te permite trabalhar e te permite viver no país. Mas não é um green card. E esse visto tem que ser renovado. Pega essa informação. Com isso, ela vai para Nova York. Ela conhece um cara específico no meio dessa história em Los Angeles. Que ela se dá uma apaixonada por ele. E esse cara e ela vão morar em Nova York. Ali ela começa já... Além do Instagram dessas coisas da Cate, ela cria o do Kate Torres como uma super celebridade brasileira nos Estados Unidos. Pô, uma brasileira dançar nos Estados Unidos? Quem nunca ouviu falar de Gisele Bündchen? Mas quem já ouviu falar de Kate Torres? Ninguém. Mas ela criou como se todos estivessem sabendo quem era ela. Lembra muito também a história dela aquele menino lá do Don't Fuck With Cats. Que tem aqui... Também tem um comentado aqui. Onde esse garoto queria ser tão famoso que ele criou o fã-clube pra ele mesmo no Facebook. Tá passando o helicóptero. Não é com a Kate Torres. Porque a Kate Torres não tem helicóptero. A Kate Torres não tem dinheiro. Não tem dinheiro pra nada. Então, esse garoto também ele criou uma falácia como se ele fosse famoso pra quem o visse. Mas era ele que tinha criado tudo. Inclusive, esse menino cria uma mentira que ela vai criar também. Não tô dizendo que ela tenha mentido. Mas ela criou, de repente, de uma historinha desse tamanho uma coisa muito maior. A Kate Torres, esse menino do Don't Fuck With Cats, ele chega a inventar que ele tinha sido namorada a Madonna. Ele criou... Não é nem fake news. Ele criou um mundo imaginário. É uma fake news, óbvio. A Madonna nunca teria namorado aquele menino. Além de tudo, né? Basta ver o Jesus que ela um dia amou. Então, não dá pra amar com aquele moço. No caso da Kate Torres, ela consegue sair numa foto com o Leonardo DiCaprio. Porque em Nova Iorque estava em Nova Iorque estava numa boate ali onde ele vai e ela estava lá também. Ela é bonita. Deve ter chamado a atenção dela. E aí ela saiu com uma foto com a mão no ombro dele. Se eles se pegaram ou não, se eles se beijaram ou não, ninguém sabe. Mas, de fato, ela nunca namorou com ele. E isso criou uma falácia. Kate Torres é a namorada do... Brasileira. Kate Torres é a namorada do Leonardo DiCaprio. Com isso, a Kate Torres conseguiu jogar na imprensa... Porque você joga uma foto aqui... que Leonardo DiCaprio está namorando a modelo brasileira Kate Torres. E vamos lembrar que ele teve um namoro real com a Gisele Bündchen. Né? Mas a Kate Torres não é a Gisele Bündchen. Claro que não. Só que... Chega ao ponto do Leonardo DiCaprio praticamente ter que desmentir. Fala quase perguntar quem é Kate Torres. E a Kate Torres, com esse papo, falava assim... Ai, que na Europa... Quando a gente estava na Europa... Porque ela morou um tempo na Europa, né? Então ela falou assim... Na Europa as pessoas não ligam pra isso. Então a gente saiu muito mais tranquilo. Aqui nos Estados Unidos é um inferno, né? Pra parar... E tirar ponto... Tipo, querendo dizer assim... A gente está junto há muito tempo. Vocês aqui não sabiam. O Léo não gosta de ser fotografado. Mas aqui é fogo, né, gente? O Kid tirou foto e não descobriu que é o seu namorado do Leonardo. E o Leonardo DiCaprio falou assim... Não conheço essa senhora. Praticamente ele disse isso. Ela não é a minha namorada. Mas quando você busca a Kate Torres... A primeira coisa que aparece às vezes é a namorada de Leonardo DiCaprio. Ai, coitado desse homem. também tem umas peças pesadas. Mas com isso tudo ela casa com um cara que não era rico. Ele vai se tornar muito rico. Mas ele não era. Só que esse cara ela consegue marcar um teto, né, gente? Consegue porque a pessoa precisa dormir ao banheiro, precisa carregar celular. Você não tem dinheiro? Você não vai ter nada disso. Ela conseguiu. Ela é bonita, ela conseguiu o cara pra chamar de seu. Esse cara ele casa com a Kate Torres. Ai, coitado. E ela... Ai, meu Deus. Tanta coisa. Com esse Instagram dela de pseudo-celebridade ela consegue ir angariando essas coisas. Que ele tira uma foto, ganha uma grana num story, alguma coisa. E eles acabam indo morar numa outra casa fora de Manhattan porque Manhattan é muito caro. Então eles vão morar numa outra casa. E ela fica postando uma vida de rica. Olha, gente, eu sou super rica. Olha como eu sou rica. Sabe o que essa danada fazia? Ela ia aos hotéis cinco estrelas em Nova York. A Ana Delve chegava a conseguir morar no hotel. Ela não. Ela ia nos hotéis em Nova York, né, devia chegar de Oclão com uma bolsa que comprou, querendo dizer, ou falsa mesmo e passava com o seu de verdadeiro. Ela chegava no hotel e falava assim, eu queria dar uma olhada na sítio presidencial. Eu tô pensando em morar aqui um mês. Deixa eu dar uma olhada. Aí ela subia. Chegava no sítio presidencial, fechava a porta, põe o roupão, tirava a foto na cama. Ela sabia todos os ângulos lá que tinha que tirar a foto. Inclusive o primeiro marido dela tirou muita foto dela também, nessas mentiras. Ela via um carrão parado na rua, ela parava do lado, tirava a foto, como se fosse assim, ai, que saco ter uma Lamborghini, preferia mesmo uma Maserati. Ela fazia essas fotos, as pessoas acreditavam que aquilo tudo ali que ela tava pondo era de verdade. mas não era. Não era mesmo de verdade. Nada. Nada da Kate Torres é de verdade. E aí, ela ficava mentindo para as pessoas no Instagram. Olha como eu sou, ó, sou supermodel, tá? Já desfilei pra Victoria's Secret. Isso é uma coisa que o Chico, é, 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 conta que é verdade. Tem 812 lojas da Victoria's Secret nos Estados Unidos. E tem pequenos desfiles, uma loja em Kansas, que faz, pega uma mais bonitinha e faz um desfile para as compradoras de Kansas. Isso não significa que ela é uma Angel. Ela nunca foi Angel. Ela pode ter feito um desfile numa lojinha lá no Dudu, entendeu? Mas ela não é a moça. Ela não é a supermodel. só que ela mentia essas coisas e as pessoas vão caçando isso e ficando pra ela. Até que um dia, enquanto ela está te mentindo que ela é rica e você não, é mais ou menos aquela coisa eu tenho, você não tem, mas ela também não tinha e você do outro lado não sabia, ela vai construindo uma falsa imagem para que o outro que está do outro lado curtindo, acredite que ela é tudo. Pô, uma moça super jovem que se deu bem nos Estados Unidos em dólar, que namorou Leonardo DiCaprio, que foi outdoor na Sunset Boulevard em Los Angeles, que convive em alta roda lá na Americana, na Califórnia. Ué, essa mulher é incrível, mas ela não é, ela apenas fez você acreditar que ela era. Ai, vou tomar uma água aqui, ó. Olha o meu esquiz, saudade. Morrendo de saudade da minha bediguinha, né? Ela vai ficar aqui, aqui, ó, tem a loja, loja Beto Ribeiro, ponto.com.br, você tem o esquiz, tem tudo, tem caderno, tem um monte de coisa. vai lá que é muito boa, a loja está muito bonitinha. A Kate Torres, depois de conseguir enganar e angariar um certo grupo de pessoas, parece que ela já estava batendo lá nos seus 300, 200, 300 mil seguidores no Instagram. Ela começa a inventar que ela tem uma voz. Que ela é a senhora da voz. Que ela tem uma voz, que ela ouve, que ela se conecta com o mundo místico, e que ela consegue, ela tem poderes de saber tudo o que vai acontecer. e as pessoas começam a cair nessa história, nessa esparrela dela. Aí ela começa a virar a coach. de falsa Miss São Paulo, Miss Caieiras, para a falsa modelo supermodo, para a falsa atriz. Agora ela vai virar uma falsa coach de vida, não é de assim, lifestyle, olha, usa esse óculos, compra esse óculos. Não é isso. É de exercício de viver, de fé, de alma. E ela inventa que ela ouve essa voz. E começa a botar uns vídeos motivacionais, aquelas coisas assim, ai, quando a gente te levanta e você olha para frente e fala, vai dar tudo certo? Tudo dará certo. O certo está dentro de você. Ai, pelo amor de Deus, a gente não fica ouvindo esses vídeos, vivendo essas frasezinhas. Você está com angústia? Vai fazer terapia. Está com angústia? Muito forte. Vai ler um livro bom. Está com angústia para fazer terapia? Ele vai para a academia, vai comer um sorvete, liga para o seu amigo, toma um vinho. Mas, cara, não caia nessa bobagem de autoajuda tonta. É uma autoajuda tonta. Dessas frases, tudo só depende da sua energia. Ou seja, você não consegue dinheiro, você não consegue trabalho, você está com doença, ah, é a sua energia. A culpa é tua. Além de tudo, a culpa é só sua. E essa mulher, essa Kate Torres, mostrando essa falsa vida dela, fazia com que os outros acreditassem que aqueles vídeos, mal feito, não é tecnicamente mal feito, tá? Porque ela é danada, ela sabe fazer enquadramento, luz e tal. Mas era mal feito na estrutura da realidade. E as pessoas caíam porque elas estavam e estão, muitas vezes, porque tem gente que defende ela ainda. Então, com certeza vai ter comentário aqui de gente falando, como você fala assim de Kate? Kate é luz? Não é, a Kate não é a luz. Tá? A luz. São Paulo choveu, olha, deixa eu te falar uma coisa, Tá quente. São Paulo é assim, né? Chove, cai a luz. E a luz, nem São Paulo conseguiu ter. Caiu com esse ventania que teve esses dias, teve casa com oito dias sem luz. Então, é a Kate, a luz que tem luz. A Kate, a luz não tem luz nem nada. Tá? Vamos tirar isso, se você acreditar nessa coisinha. então ela começou a criar essa falácia de uma vida que pode ser boa porque eu tenho tudo porque eu fiz assim. Então, me siga meu camarada. Só que pra isso, vamos fazer assim, me paga cem dólares a consulta e eu vou consultar e vou resolver a sua vida. A pessoa começa a pagar cem dólares, depois a pagar duzentos e cinquenta dólares, depois a pagar trezentos dólares, depois oitocentos dólares. E ela começa a entrar numa história de colocar que as doenças que as pessoas tinham nada mais eram do que a sua própria existência. Você tem que mudar. Você não... Você para de usar remédio de pressão. Você só está usando remédio de pressão porque isso é marketing da indústria. Isso é um problema que você criou em você. É só você vibrar comigo que você vai resolver, pelo amor de Deus, gente. É isso. Tem gente com câncer, você vai separar o tratamento com câncer porque essas... Eu não sei se essas pessoas morreram, ela tinha que ser inclusive colocada ali. Tinha que descobrir essas pessoas que ela fez de parar de tomar remédio. Essas pessoas morreram, tiveram problemas maiores. Ela é responsável porque é muito sério você fazer uma pessoa parar um tratamento médico. Se com um tratamento às vezes não dá certo, imagina sem. Tendo tratamento. E tem dois pontos. Primeiro que ela, no meio de estudo, ela vem para o Brasil, lança um livro se falado à voz. Porque ela não tem uma voz interna. Então ela lança o livro Kate Torres, A Voz. Onde ela, com seus 26 anos, à época, achava que já tinha uma biografia de vida para ser estudada, lida e criada como modelo de existência humana. E não tem. Ela chegou a dar uma entrevista, uma entrevista que botou ela meio que um pouco nessa roda de revista Caras, que foi com a Maury Júnior, que fez uma entrevista. Tem isso no Chico Felice, nesse podcast dele. Vale a pena ouvir. E ela se vende muito. Ela fala que ela tem a voz, que ela ouve tudo, que ela sabe tudo. E ela pegava qualquer coisa para se transformar numa notícia, pelo menos dentro do universo onde ela estava. Ela volta para os Estados Unidos. Ah, e ela não quer falar o nome do marido dela. Porque o marido dela não gosta de aparecer. O marido dela estava começando a apostar em bitcoins. Essas moedas aí que só ajudam a Deep Web a existir. Eu me nego a entrar. Não dá para entender. Bom, meu irmão mais novo vai ver isso aí e vai falar assim, você realmente ficou velho. Porque ele gosta dessas bodegas aí. Eu não gosto. E ele começou a investir em bitcoin. E esse cara realmente ganha dinheiro. Trabalhando. Não é que ele criou, ele foi trabalhar, ele foi entender, virou um alto investidor de bitcoin. E ele ganha muito dinheiro. A Kate Torres volta lá para os Estados Unidos e ela começa a ter problemas. Uma delas é com a Bibi que eu vou mostrar para vocês aqui, a entrevista que eu fiz com ela, que é uma super... Essa é uma influenciadora para se seguir. Ela é uma física, uma mulher formada em física, que foi a primeira pessoa a apontar que a Kate Torres era uma farsante. E depois, eu vou ter a entrevista dela inteira. Depois eu vou soltar. Mas aqui eu vou soltar um pedaço de como que ela descobriu que a Kate Torres era uma farsante. Como que a Kate Torres apareceu? Porque quando o Chico Felice fala no podcast, você foi a primeira pessoa a identificar que aquilo estava completamente fora da ordem mundial, como já cantou Caetano. O que que te... Como você descobriu a Kate Torres? Tá, então. Ela é um personagem bem conhecido na internet, principalmente entre as pessoas que fazem esse trabalho de comunicação científica, de divulgar a ciência. Então, foi antes da pandemia, eu acho que ali por 2018, as pessoas começaram a me mandar muito conteúdo dela. Por quê? Ela fazia muitas stories falando que curava doenças, mandando as pessoas deixarem de tomar remédio. Então, ela fazia aquelas caixinhas do Instagram. Aí a pessoa ia lá e dizia assim, nossa, Cátia, eu tenho um problema de pressão, por exemplo. O que que eu posso fazer? Aí ela, olha, não precisa remédios, eu vou fazer uma consulta com você e telepaticamente eu vou te curar, vou encontrar o teu problema. Aí ela falava do câncer, diabetes, pressão alta, todas as coisas que tu imaginar, ela falava. Ela tinha até vários destaques no Instagram, que o Instagram dela foi derrubado, né? Então, acho que o conteúdo que sobrou foi pouco, assim, perante de tudo que existia. E aí, tinha uma foto bem emblemática dela, eu não lembro se o Chico chegou a comentar no podcast dele, mas que ela disse que tinha participado de uma reunião da ONU, onde ela participou dessa reunião, que a ONU queria conhecer mais o trabalho dela, e aí as pessoas começaram a me enviar por DM. Eu acho que tu também deve receber bastante mensagem no DM do Instagram. Eu demoro pra ver. Você viu o tempo que eu demorei pra ver a sua mensagem. Eu peço desculpa que a gente já está conversando sobre isso faz tempo. Eu imaginei, porque eu recebo muitas também, então a pessoa, olha aqui, Bibi, tu viu esse caso, tu viu esse caso. E aí a Cate, na época, ela deveria ter uns trezentos e tantos mil seguidores, ela tinha um público grande, ela fazia muita, colocava muita mensagem motivacional, ela tinha aparecido na TV, naquele programa do Amaury Jr., que eu falei no meu vídeo, o Chico também mostrou no podcast, ela é bonita, modelo, tinha aquela vida toda de riqueza, então as pessoas queriam ser como ela. E aí eu comecei a investigar o perfil dela, eu começava a ver todas as postagens, ver o que ela colocava, e na época também tinha alguns perfis que não existem hoje em dia, que eram uns tipo assim, anti-coach. E aí alguns desses perfis começaram também a falar, mostrar o que ela andava fazendo, e aí na pandemia sim, aí ela começou a falar que era tudo uma mentira, que as pessoas não deveriam ficar em casa, que ela era contra o lockdown, que a vacina era uma grande mentira, que a Covid era jogada de marketing. Isso. Ela chegou a entrar em contato com você, a te atacar também? Sim, na época ela, quando eu fiz o vídeo, eu comecei a procurar ela, ela tinha um canal no YouTube, era super famosa, tinha uns vídeos com muitas visualizações, inclusive, tinha aquela página dos memes, eu demorei pra linkar ela com a página, porque na época ninguém falava sobre ela, daí um dia passou aquele meme, eu falei, nossa, aparece com a Kátia, e aí até no vídeo eu comento. E aí depois que o meu vídeo saiu, ela fez várias lives ou, assim, stories dizendo, ah, essas pessoas que têm inveja de mim, que não são ricas que nem eu, não são maravilhosas. E aí as seguidoras dela também mandavam mensagem meio que atacando, mas eu só deixei pra lá, assim, porque o que eu ia falar, sabe? O perfil dela era um perigo. Ah, e aí eu não sei se tu chegasse a olhar no meu vídeo que tem um corte de um story dela que a gente achou na época muito engraçado, que ela ficava comendo biscoito, encheu a boca de biscoito e falava assim, ah, esses psicólogos e cientistas não sabem nada, olha o que eu faço com vocês, tipo, umas coisas assim, bem... Você entendeu que a Bibi já sacava, porque como ela se utilizava de mentiras com tratamentos mentirosos, a Bibi foi a primeira a falar, para, gente, não faça isso, para, não para o seu tratamento, essa moça não é real. E a partir dali, inclusive a Bibi e outras pessoas começam a seguir a Kate Torres, porque sacaram que ali ia ter coisa para acontecer. E a Kate Torres fica muito brava, ah, ela é muito nervosa, ela é muito brava, ela falava umas coisas assim, escuta aqui, seus brasileirinhos, aqui é América, tá pensando o quê? Que aqui é um paizinho subdesenvolvido igual a esses aí que você mora? Não, eu sou a Kate Torres, aqui é um país sério. Ela falava uns vídeos, ela, pô, palavrão, essa moça, tem vídeos dela que a cada 10 palavras, 89 são palavrões assim, que eu não vou contar aqui para vocês quais são. Ela era muito agressiva, principalmente com as pessoas que chegavam para lá e falavam assim, escuta, você está falando para a pessoa parar de tomar o remédio contra a diabetes, você está doida? Essa pessoa morre. E ela falava assim, ah, e ela tinha uma turma que até aplaudia, e ia. A Kate Torres, então, começa a ter, pelo Brasil principalmente, era aqui onde ela estava, muitas pessoas, muitas não, algumas pessoas conseguindo ali pagar essas bodegas aí que ela fazia, essas, essas, essas sessões que ela fazia com essas pessoas para ser a coach delas. Gente, tem uma mulher, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui a Bibi de novo, que ela vai contar, tem uma partezinha antes que é bem interessante vocês entenderem o que ela fez também, e ela, gente, quanto que gastou para ir ter Bibi, ter Bibi não, Bibi é legal, ter Kate Torres na sua vida, dá uma olhada. Inclusive, uma coisa que ela dizia muito que me chocava como as pessoas acreditavam, era assim, alguém disse assim, Kati, mas se as tuas consultas são só online, e se uma pessoa for surda, por exemplo, ou se a pessoa, sei lá, não tiver o computador ali para entrar no vídeo, não tem problema, porque é telepatia, eu não preciso conversar com a pessoa, não preciso falar nada, eu olho para a pessoa ou eu sinto pelo celular a energia da pessoa e pronto, eu envio tudo que ela tem que fazer na cabeça dela num sonho, e as pessoas, nossa, que incrível isso aqui, toma dinheiro. Mas me pague primeiro. Sim, com certeza, era 100 dólares, 200 dólares, 800 dólares, teve gente, assim, não estava no podcast do Chico, que eu também não cheguei a verificar se aqueles perfis do Searching Desirê ou Searching Letícia seguem online, mas na época que eu acompanhei tudo, tinha gente que mostrou print que deu 10 mil reais, 15 mil reais, 20, 50, teve uma pessoa dizendo que foi nos Estados Unidos passar uns dias com a Kati e ela usava o cartão de crédito da pessoa, tipo assim, a pessoa estava até hoje pagando porque passou, sei lá, 50 mil reais no cartão da Kati, a Kati passava no cartão da pessoa e a pessoa, na época, ela disse que eu ia me pagar ou que era assim mesmo e eu fui deixando. As pessoas começam a entrar nessa roda gigante. Tem uma moça, inclusive, que é a Kate Torres que começa a falar assim, ah, também posso virar lifestyle. Eu acho que se ela tivesse caminhado por esse universo, ela teria dado mais certo, ela não teria feito crimes e ela poderia ter se dado bem de fato, porque ela é bonita nessa coisa assim de poder tirar uma foto com uma camisa. Ela fala que quer lançar uma marca de roupa, uma moça, coitada, acho que é de Minas Gerais, tá lá no podcast também. Ai, coitada dessa moça. Ela fala com a Kate Torres e fala, olha, eu posso fazer um business com você, eu aqui, eu sei modelar, eu sei costurar, eu sei fazer, a gente pode fazer por aqui que fica mais barato, eu te mando, a gente faz um negócio juntas, uma loja da Kate Torres. E no começo, a Kate topou e começou a jogar pra ela um dinheiro pra ela comprar uns tecidos. Depois, é óbvio, o que essa moça faz, a Kate Torres? Não paga mais nada pra ela e essa moça começa a investir tudo sozinha e só que sem retorno nenhum, porque simplesmente ela não vendia nada, porque ninguém tava comprando nada dela. Quem vai comprar uma coisa dela? A não ser essas pessoas com autoestima mais baixa buscando a tal da voz dela que ela falava com o Zé Game. Inclusive, deu um... o que procode, acho que é mais um dos processos da Kate Torres até hoje nisso. E ela vai nessa toada, ela se separa do marido dela, ela tem uma mania e parem de fazer isso, eles não podem ficar pegando bichinho pra aparecer só no Instagram. Ai, ai, ai. O que a Kate Torres saca? Se ela tiver um cachorro, um gato, um furão, ela tinha até um furão, fica mais legal ainda no Instagram. eu nunca mostrei a Odete para ter like, pelo contrário, eu preservei muito a minha gata porque gata é filtro de energia, ela que quis aparecer, só mostrei a Odete porque ela invadiu o set. E ela tinha esses bichos para mostrar, então ela pega um belo dia, briga lá com o marido dela em Nova York, pega os bichos, põe dentro do carro e vai embora. E o cara não sabe nem o que está acontecendo. Um outro dia seguinte, ela liga para ele, fala assim, vem buscar os teus bichos, os bichos estão tudo num hotel X e eu vou te processar, eu quero 50% de tudo que você tem. Ela não fez nada e ele queria 50%, porque queria dar o truque dele. O cara entra num acordo, dá um dinheiro para ela lá e vira até fiador de um apartamento que ela foi alugar, mas olha só, ela larga os bichos e ela vai, para, ela começa a se conversar com um outro moço muito bonito, o Zach, que tem 10 anos a menos que ela. Isso é uma bobagem, só estou falando porque muita gente fala isso, pode ter 15 a mais, 15 a menos. A não ser que você consiga conversar se a pessoa não tiver mesmo ou às vezes você com 40, se a tua intelectualidade é menor, você vai conseguir, entendeu o que eu quiser. Mas não há problema, você pode namorar quantas pessoas você quiser de 90 anos, de 10, não, 10 não, 10 não. Pode namorar com 18 a 90. Não, 10 não. Ela pega essa Kate Torres e conhece o Zach, vai para o Texas. meu Deus do céu. Chega lá e vai morar na casa o cara, de cara, porque ela está procurando o que? De novo um lugar para poder tomar um banho, ligar celular, pôr foto no Instagram e parece que ao longo de quando ela brigava com o namorado ela fazia uns stories bem loucos, umas publicações bem loucas e depois saia apagando tudo. Ela vai morar com esse Zach. Aí que começa o problema maior e aí que ela começa a se tornar ainda mais, que ela vai ter uma explosão de fama que era o que ela queria. com esse Zach que a família não quer que ele conviva com ela, ela se casa com ele também. Acho que eles vão para a Califórnia e se casam em Las Vegas, se eu não me engano. E a família dele não queria porque achavam aqueles torres muito estranhos. E eles ainda alugam uma casa, uma mansão. Não é uma mansão, gente, é uma casa grande. Existem palavras que dão mais valor à história. Mansão é uma boa casa numa cidade, no Texas. É uma casa de 700 mil dólares, parece que é o que falo. Claro que 700 mil dólares é dinheiro muito para mim, mas a gente não pode se utilizar disso. A minha realidade financeira não pode ser a minha régua para dizer se a pessoa é rica ou pobre. Desculpa, rica, ela não é. Ela não tem uma cobertura penthouse em Nova York que custa 50 milhões de dólares. É uma casa, uma boa casa. Nos Estados Unidos se compra lá, faz uns empréstimos, não entende como é que dão dinheiro para todo mundo, depois vem a Subprime que abre o mundo todo, dá nisso, né? Mas beleza, dão dinheiro. E ela alugava a casa, ou é aquele leasing que é uma coisa que nunca é tua, depois você... É uma confusão americana. Deixa para os americanos. Ela tinha essa casa. Claro que para o Instagram essa casa fotografava muito bem, parece que ela era uma milionária, não era uma milionária. Não era. Mas como vocês viram o que a Bibi mostrou aqui, que muitas pessoas pagaram até 15, 20 mil reais para a Kate Torres para ela conseguir ter as magias, que ela começa a ensinar magias. Ah, para você ter o homem para a sua vida, você faz um mel com papel, com não sei o quê, põe o nome dele, põe uma meia, bate um liquidificador, joga na cabeça, toma tudo de frente para a lua, numa rua deserta com o sol caindo. Numa boa, gente, essas coisas não existem. Você quer um amor para chamar de seu? Vai buscar, vai buscar, vai, sai. Ô, cuidado com o Tinder que está cheio de golpista do Tinder. É assim, sai, vai encontrar a pessoa. Quer dizer, aquela pessoa que você quer, não te quer, faz assim, chora bastante com uma amiga, vê uns três filmes da Julia Roberts, bebe uma garrafa de vinho com a sua amiga, dorme, amanhã você está boa. Agora não vai ficar infernizando o coitado que não te quer ou a coitada que não te quer e fica fazendo aí na magia. Você só vai gastar dinheiro, energia, tempo e principalmente vai ser cada vez mais frustrado. E você pode gastar muito dinheiro como foi o que essas pessoas fizeram. A maioria, se eu parar, vamos dizer, 100% das clientes eram mulheres da Kate Torres. Ela consegue, inclusive uma mulher que morava em Boston, uma brasileira, há muitos anos em Boston, que seguia a Kate Torres, achava, nossa, era uma brasileira que conseguiu lidar tão bem, queria conhecê-la. ela chega aí morar com a Kate nessa casa aí no Texas e servia de professora de yoga, motorista, cozinheira tal, nunca recebeu um centavo, que é por isso que está em, um dos processos dela, se eu não me engano, nos Estados Unidos está em trabalho análogo à escravidão por essa moça e essa moça conseguiu cair fora, coisa que outras não conseguiram. Tem mais de 20 mulheres que se dispuseram a falar o que aconteceu com elas. duas específicas são as que vão ficar famosas junto com a Kate Torres. Eu não vou aqui soltar o nome delas inteiro, é óbvio que tem em todos os lugares, porque no fim elas são duas vítimas também, tá? Tem uma moça, vou chamar de moça 1, ela morava, nos Estados Unidos, na verdade, ela estava morando no Canadá e ela vai para morar com a Kate Torres para ser uma das fadas, porque a Kate Torres começa a virar Kate à luz, de avós à luz, porque a Kate Torres começa a falar que ela, além de bruxa, a fada, ela também é essa terrestre. E essa moça 1 vai até ela, até a Kate Torres, fica lá um tempo. Vem uma moça 2 lá de Minas Gerais, é que eu estou em São Paulo, também está para cima. Lá em Minas Gerais, ela ela pega e vai, consegue, e vai lá para também ficar com a Kate Torres. E aí, essas duas moças somem de suas famílias, porque como toda pessoa abusadora, ela te corta de todos. E essas duas moças ficam, no podcast do Chico Feliz, você começa a descobrir o que acontecia com essas pessoas que iam. Essas duas moças iam até uma boate de striptease para ficar dançando para os homens lá, para ganhar uns dinheirinhos lá, que não eram muita coisa, para sustentar a Kate Torres. E o Zach? Tanto que o Zach, o marido dela, ele é retirado como culpado, como não fazendo parte, todas elas falam que o Zach nunca havia, mas ao mesmo tempo tem uma desconfiança. Esse cara é tão tonto assim que não sabia o que acontecia dentro da casa dele. Era um homem que só vivia sem camisa, até podia porque ele tinha um corpo para isso. Ele vivia com a mulher ali. Não pergunta de onde vem o dinheiro. Ah, é aquela influência. Ah, ó, beijo pra você, né? Não dá pra ser assim. Então, parece ou ele é um tonto, que pode ser mesmo, muito bonito, mas um tonto, ou ele ali dentro está todo mundo segurando. Não sabemos, não temos essa informação correta, mas fica sempre essa dúvida quando você pesquisa sobre ela. De fato, ele é retirado totalmente do processo de tudo que vai acontecer. Essas duas moças começam a sumir. O que fazem as famílias delas no Brasil? A procurar por elas. E ali vira o inferno da Kate Torres e o inferno de algumas outras pessoas. A Yasmin Brunet, essa se modela, famosa, tal, não sei o que lá, filha da Luísa Brunet, linda. Ela, até a mim chegou, aí você viu que duas brasileiras sumiram, estão em cárcere privado, não sei o que lá. As pessoas começam a pesquisar, quer saber o que está acontecendo com elas, porque virou um programa de realidade dentro do Instagram. A Yasmin Brunet entra em contato para saber, posso te ajudar, alguma coisa assim. Essas duas meninas, primeiro elas fazem dois vídeos antes, mandando a família para aquele lugar, falando que elas tinham largado a família porque quiseram. Uma delas chega a falar que o pai tinha abusado dela quando criança. Imagina você falar uma coisa dessas do seu pai, sendo inverdade. absurdo. Ela foi, isso tudo amando de alguém, com certeza. E a Yasmin Brunet que foi atrás para perguntar, essas duas meninas saem falando que elas estavam em cárcere privado por causa da Yasmin Brunet, que a Yasmin Brunet tinha um tráfico internacional de mulheres e que estava colocando ela, a Kate Torres e essa outra moça dois para o caso. Ou seja, pegaram a Yasmin Brunet que não está... Yasmin Brunet estava sendo colocada como uma traficante de gente. Gente do céu. E a Kate Torres fazia vídeo assim. Ah, o que é? Vocês pensam o que esses brasileirinhos? Fazia umas lives horrorosas. Fazia live tomando um banho de ET. Fazia umas coisas ridículas. Só que nos Estados Unidos e no Brasil e em qualquer país. Mas sério, toda brincadeira online tem limite. E tudo que é online que é crime é crime na vida real. Os brasileiros começam a ligar para a polícia lá da cidade dela no Texas pedindo para ir ver essa casa da Kate porque teria alguma coisa. Acreditavam que elas poderiam estar presas realmente. Ah, elas faziam uns vídeos. Ai, estamos com medo. Tem uma moça, uma dessas duas principais que fica... Ai... Ela falou, gente, como atriz ela é zero, né? Eu vi o vídeo e falei, isso é patético. Isso é óbvio que é mentira. Ah, estou no cárcere privado. Mas consegui convencer um moço a me dar um celular para eu entrar ao vivo aqui no Instagram. Ah, tá bom. Você está em cárcere privado ao vivo no Instagram? Ah, pelo amor de Deus. Ah, vê um pouco mais de filme de terror bom, não só os B's. Ela começa a ser olhada pela polícia americana. O que a polícia americana descobre? Que, inclusive, a própria Kate Torx não estava com o visto em dia pelo jeito. Porque ela é deportada ao Brasil. Se Green Card estivesse, ela ia responder os crimes dela lá. Mas é óbvio que ela preferiu vir responder aqui, né? Em real vai ser mais barato. Elas saem lá de Texas e vão... Texas, gente, aqui no final dos Estados Unidos. É só ela descer para o México se fugindo dela estava. Ela vai até o Canadá. Com um detalhe, ela faz de novo o que ela fez com o primeiro marido com o Zach. Ela pega os bichos tudo dela, que ela já tinha outros, sai com o carro e quando chega no lugar lá em cima, liga para ele e fala assim, ah, os bichos estão tudo aqui. Desliga e sai fora. Aí ela é presa tentando atravessar para o Canadá. Ela vai até o Maine, lá que é o estado mais ao norte dos Estados Unidos, com divisa com o Canadá. E ela é presa. Presas as três, Kate Torres e essas duas mulheres que entraram na onda dela, mas eu acredito que muito por conta de uma loucura coletiva guiada pela Kate Torres e vêm e são deportadas para o Brasil. Chegam no Brasil e são colocadas numa cadeia em Minas Gerais. As duas moças saem da cadeia e fica a Kate Torres indiciada por tráfico internacional de pessoas. Eu pergunto se ela também não deveria ser por charlatanismo, porque charlatanismo é crime no Brasil. Você não pode ficar criando, vou criar aqui uma aguinha com açúcar e sair vendendo como se fosse uma água milagrosa. Isso é charlatanismo. Tem nada a ver com religião, gente. Tem a ver com o seguinte, você não pode mentir tratamentos. Isso é charlatanismo. Isso é uma charlatão, um charlatão. Eu não sei se ela está indiciada sobre isso também, mas eu acho que deveria se olhar mais a fundo essas pessoas que ela fez as pessoas pararem de tomar remédio para... Imagina, fazer isso. E durante a Covid, a Kate Torres ficava falando que Covid era uma jogada de marketing que não existia, que vacina era uma besteira, que distanciamento... Olha, cada idiotice que ela falava, e pior que tem gente que segue isso, né? Muitas outras vítimas já saíram falando e se apontando, então parece que tem até uma advogada que está juntando todas essas outras vítimas para apontar para a Kate Torres. A Kate Torres sai de Minas Gerais e vai para o Rio de Janeiro porque o inquérito que é aberto no Brasil contra a Kate Torres que é jogado para os Estados Unidos foi aberto em Minas Gerais onde uma dessas duas meninas que estavam com ela de onde ela é é a família dessa menina em Minas Gerais que abre o primeiro inquérito. Por isso que ela vai para a Minas. Só que é uma lei que a pessoa vai ficar na cadeia ou vai responder ao processo no seu último endereço de origem. O último endereço de origem da Kate Torres no Brasil era no Rio de Janeiro. Por isso que ela é transferida para Bangu que não deve ser gostoso para ela. Aí falaram que ela estava isso ou estava aquilo eu não sei. Ela está lá em Bangu no podcast do Chico Felitti que é a minha fonte primeira não está ali parece que ela está como todas as prisioneiras em Bangu. Porque falaram que ela estava sem isso e sem aquilo eu não sei. eu não conversei com ela nem com o advogado então não sei. O Chico Felitti inclusive quis entrevistar a Kate Torres e a Kate Torres quis vender a sua entrevista. Não se vende e não se compra entrevista. Você quer dar uma entrevista? Tem que ser genuína como o Chico Felitti explicou muito bem. Eu não posso comprar a sua entrevista porque a partir do momento que eu comprar a sua entrevista eu posso exigir que você fale o que eu queira ou você vai me dizer o que você pode me entregar. E não são assim as coisas funcionam. Então ele não fez no podcast final tem só a entrevista final com o advogado da Kate Torres um homem muito bom falas muito corretas fica aqui meu convite se ele quiser me dar uma entrevista também ou para as meninas as duas brasileiras que vieram que eu acho que são as piores das vítimas delas porque elas ainda embarcaram muito tempo dentro dessa história falaciosa da Kate Torres e termina com essa entrevista dele mostrando que ainda está em andamento o processo e não sabemos muito bem quando vai ser o julgamento e o que vai acontecer com a questão o podcast é excelente são oito ou nove episódios assista ouça agora quem estava com a Amazon Music conseguiria ouvir antes foi o que eu fiz por isso que eu corri para falar mas talvez agora que vai entrar no ar já esteja em todas as plataformas dos últimos episódios mas na Amazon Music dava para ouvir antes produção muito boa é uma trajetória bem legal eu acho que o Chico Felice ele evoluiu muito também como apresentador como a trajetória dele é costurada o podcast não tem nada diz ah, podia ser assim ou podia ser assim que os outros esse é irrepreensível é um podcast muito bem feito muito interessante ele vai te trazendo elementos muito bons você vai indo com ele na descoberta de cada coisa que ele vai descobrindo é muito legal ouça é muito, muito, muito bom ouça até inclusive para entender ainda melhor que é um caso confuso e complicado porque você não consegue achar a motivação a não ser a fama pela fama ou a maldade pela maldade a dinâmica ela é muito doida porque ela inclusive se alterna e as vítimas que procuram o seu algoz eu acho que a Questorves é um exercício para as pessoas perceberem o quanto a gente pode ser enganado também porque a gente procura o enganador não caia em esparrela não caia em falsos gurus não faça isso com você não faça porque tem sempre vai envolver sexo uma pessoa não vai te pedir gente, tem gente que gasta fortuna fazendo umas coisas aí para conseguir abrir meu... pelo amor de Deus acende incenso tal usam branco no ano novo agora acreditar que é um problema principalmente quando custa caro e tem gente fazendo dívida você já está endividado você faz uma dívida para fazer alguma coisa para você deixar mas você já está com dívida não é melhor guardar dinheiro? não é melhor não fazer outra dívida? não? não? aí as pessoas procuram o que quer é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse caso doido da Kate Torres a luz fada extraterrestre seja o que quiser que é uma coisa me diz aqui o que você achou e me fala outros casos que vocês querem ver aqui também nos comentários tem um make-up daqui a pouco mas vamos lembrar não deixa de se inscrever curtir, compartilhar lega sininho marque nas suas mídias sociais comente e tal se você chegou até aqui já ajudou muito se puder seja membro se me puder está tudo certo vamos para o make-up vamos lá vamos lá vamos lá calma vou passar a moto tem que passar a moto primeiro deixa eu pôr mais pra casa vai ficar melhor dois, três e eu vou ter que parar um pouco porque está passando um caminhão de pamonha aqui pior que esse caminhão de pamonha às vezes fica parado aqui na esquina aí ele foi né o caminhão ele não parou na esquina então eu posso continuar Obrigado.